O que seria comer saudável e mesmo assim não emagrecer? Vamos lá, vamos lá. Cada uma coloca um pouco do que come no dia a dia. Quem está comendo grãos? Como arroz, por exemplo, arroz integral. A mentora não come arroz branco, mas eu como arroz integral. Coloca aí. Sim. Ou, estou citando alguns exemplos, está de comer saudável. Ou, ah, eu não como pão branco. Eu só como pão integral, pão multigrãos, pão sete grãos. Outro. A mentora não come glúten. O que você come? Ah, eu como aveia, farinha de aveia. Ah, saudável. Olha o que eu estou listando. Arroz integral, pão integral. Vai fazer o teu checklist, rainha. Que mais? Fruta. Ai, como você come? Eu como banana, mentora. E aí, quando você não faz uma banana com aveia, uma dupla. Uau! Coloca aí. Ou ainda, estou citando alguns exemplos para você. Ou ainda, tomar um suco. Ah, eu não tomo refrigerante. E o que mais? Eu não bebo cerveja, eu não bebo álcool. Eu só tomo suco. Suco orgânico integral. Mas é boa. Tem um suco assim, que é de orgânico integral, desse tamanho. Que louco isso. Não vou nem... Acho que vocês conhecem. E eu te trago um exemplo que eu coloquei aqui, da rainha Alice. Alice, a rainha Alice, chegou ao final do ano passado, tem 52 anos, Alice. É da turma 00, que eu chamo de turma semente do programa Magra Pós os 40. Sabe quanto Alice pesava aos 25 anos? 55 quilos. 55 K, que eu falo. Final do ano passado, a Alice bateu a carga dos 73 K. Ela ficou desesperada. Ai, vou pra academia. Começou a ir pra academia. Começou a fazer dieta. E a rainha Alice eliminou 5 quilos. Opa! Só! Aí ela parou. Quantas de vocês também, fazendo sozinha, emagrecem 2, 3 quilos ou 5 e depois não emagrecem mais? Um montão. Um montão. Por quê? Porque você consegue... É como... Imagina que você vai vir aqui no reino da saúde. Aí você chegou em São Paulo. Você pode vir de ônibus pra chegar aqui na clínica. Você pode, sei lá, alugar um carro. Mas de qualquer forma, na dependência da tua escolha, você vai até chegar. Mas você pode chegar muito, muito mais tempo, na dependência de como que você decidiu chegar. O mesmo vale por o teu emagrecimento saudável. Quem você vai escolher? Você pode falar, mentora, eu vou emagrecer sozinha eu consigo. Perfeito. Foi o que aconteceu com a rainha Alice. A rainha Alice foi sozinha 5 quilos. Ela não emagreceu mais. Aí veio quem? A pandemia. Ela ficou desesperada. Ela falou... Ô! Não sei se a rainha Alice tá aí. Alice, se você tiver, beijo no coração. Aí a Alice falou... Ferrou agora. Por quê? Se fazendo ginástica. Eu já só consegui emagrecer 5 quilos. Aí vai pra amiga, internet, pro Dr. Google. E da mesma forma que a Maria Pia me achou, meses depois, porque alguma de vocês compartilhou. Lindo, gratidão pra quem compartilha. A Alice também. A Alice falou... Opa! Eu tava lançando a primeira turma, turma semente do programa magro. O que a Alice fez pra eliminar, sabe quanto? Um 15k. Ela começou a me seguir, eliminou 2k. 2 quilos. Ela entrou pro programa magro, turma semente, eliminou 13. Moral da história, a Alice hoje pesa 53 quilos e 800 gramas. Menos do que o que ela pesava aos 25 anos. Tá ultra saudável. E o que eu quero conectar a história da rainha Alice pra você? Sabe o que a rainha Alice detectou? Ela até colocou num vídeo que ela tomava, porque ela achava que era saudável. Um, o pão integral. A mentora, mas é integral o teu comendo. Dois, o suco de uva. Fechava a conta da rainha Alice? Se fechasse, ela estaria magra. Ela não estaria batendo a casa dos 73 casos que ela chegou. E se ela não entendesse que o que ela estava comendo, que sendo saudável... Olha o que eu tô falando. Presta atenção, rainha. Sendo saudável pra ela. Olha só, eu adoro essa expressão. Pra você, que não tá emagrecendo, você tem que prestar muito atenção no saudável que você tá comendo. Porque o saudável pra Maria ou pro João pode ser o diferente do saudável pra você. O saudável pra Pathy, aos 30 anos, ou pro Roberto, homem, aos 30, fecha a conta deles e não fecha a tua conta. É isso que você tem que entender, rainha. O que você tá comendo, que é considerado saudável, que é considerado até comida de verdade. Por quê? Feijão com arroz é, por exemplo. O que mais? Aveia, banana, suco. É considerado saudável? É. Eu não estou questionando isso. Eu estou trazendo pra você, citando alguns exemplos. Eu quero que você se identifique. Se identifique. Coloque. Coloque até outros. Porque sempre que eu posso, eu dou uma olhada nos comentários, pra poder entender o que tá acontecendo com você. Pra eu usar o teu comentário pra uma próxima live, pra tirar mais uma dúvida, porque a sua dúvida é a dúvida de milhares de rainha. Infelizmente, não dá pra responder no tete-a-tete pra todas. Amaria. Eu tenho que trazer o que a maioria coloca. Qual que é a dúvida da maioria, pra esclarecer a maioria. É por isso que eu disse, eu não posso focar pra mentora e eu emagreci. Não dá. É uma outra linha de raciocínio. É uma outra avaliação. Então, eu tenho que focar no problema da grande maioria. E a grande maioria das mulheres nessa fase tá fora do peso. Eu sei que tem muitas fora do peso, porque sabem que estão comendo errado. Até aí tudo bem, você sabe. Mas o que eu quero trazer, a consciência pra você, que tá comendo saudável, saudável e não tá emagrecendo.